Gente, estávamos eu e Dudz Pera, pausa Estávamos eu e Dudz, Pony Fazendo algo muito importante Toda viadora A gente tem que assistir fails compilations Do ano que passou E aí, a gente vai filmar isso Pra vocês, porque tá muito legal Vamos começar, a gente vai mostrar Os melhores fails, né Manu? A gente vai fazer a nossa Seleção de melhores fails compilations, vamos lá Partiu, pera, não, dá pausa ainda Ah, caceta Gente, como assim? É, salsa biqueira Ah, agora vai arrancar de trás Ah Boa, champs Eita, mal doce Ah Você é f***ing dada Ah 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 Oh, é irritante Eita Nossa Sim Simon Or donate a hundred dollars E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uma boca Uma, é da ver Porra, que gato do CINFERNO, velho Merda, meus cafés Eu tenho que voltar e comprar mais café, caralho. Que quebrou? Nossa senhora, como é que tu vai voltar pra comprar café agora, velho? Você perdeu a chileira, não, pera. Mano, ele perdeu a chileira. Ele perdeu a chileira, não, não, pera. Mas vou ter que mostrar, pera. Gente, presta atenção. Presta atenção na chineleta. Presta atenção na chineleta. Ele não sabe o que é chineleta. Mas agora vamos descobrir. Te comprou. De novo. Tá lá, peito de boas na laguna. Ai, meu Deus. Ficou pessoal essa briguinha, tu viu? Não veio, não veio. É careca ainda. Contra o que lindo, né? Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, que eu já lati na cara. Pera que não foi. E o que aconteceu pro cara, pro caracinho? Ele foi tomar aquele shotzinho com fome. Tinha que quem mata é o estômago? A Manu não. Não. A minha foi mais engraçada. Eu tenho que mandar pra ele. Tinha que ter filmado. Ó, porra. Tinha que ter filmado. Gente, olha esse gato. Ander, what? Tchau. Por que desculpe eu rotei? Tá dizendo o quê? E aí, Dudz, o que você acha dos feios compilations desse ano que passou? Estavam bons? Mais ou menos. Alguns. Alguns? O da Chindeleto. O da Chindeleto foi top. O do... O Ice Cream Blah. Não, aquele foi ótimo. E o dos gatos. É, gente. Recomendo, então, os assassinos fez compilations. E é isso aí. Tchau. 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 Tchau.